Olá! Bem-vindos a mais um Bem-Responde! Bem-vindos a mais um Bem-Responde! Vocês foram muito tristes! Olá! Bem-vindos a mais um Bem-Responde! Bem-vindos a mais um Bem-Responde! A gente tem o Gold aqui do lado e vocês estão tristes, pelo amor de Deus! Eu estava achando que ele ia deixar nós felizes, mas... Acordar cedo nunca deixou feliz! Edição mais do que especial, porque além de termos um convidado muito exemplar aqui, polêmico, às vezes... Foi o nosso primeiro 2-0 lá no CBLOL, não foi esse split? Verdade! Motivou, né? Minha vinda já estava ajeitada a uma cota, né? Então, se motivaram por causa de mim e eu dei o 2-0 pra PEN! Você é PENZET? Sou! Você não viu o que eu fiz no Ilha das Lendas, mano? Eu dei tipo uns 4 gols pra PEN! Ok, a primeira pergunta é para todos, de Seoul Pain, como a equipe se sente quando o Titã faz jogadores riscos? Porque, para os fãs, é um ataque difícil. Se, para os fãs, é imagina para nós, né? Aquela play, aquela lá que tá viralizada, a do Rússia, eu não acreditava. Eu já acreditava. Eu já acreditava. Mas você falou que você tinha zonhas? Eu falei que tinha comprado zonhas. Ah, tá. Não, na hora ele falou que os caras querem engajar. Aí, do lado da flash, desce zonhas. Ainda desce pra frente, menino náutico. É que assim, mano, tem um problema com os do Rússia, eu não gosto de joltar mal, tá ligado? Aí, eu tenho muito errado, tá ligado? Aí, eu falei do Rússia, era 50 segundos de novo. Ele tem que compensar a gente, tá ligado? Aí, eu convencei a última. Mas, obviamente, foi errado. Na hora do jogo é ruim, mas quando você vê, fica pior, né? É que eu falei, mano, o moleque, tipo, ele tem as play dele, que são boas, né? Uns dribs, pô. Só que quando ele fala, mano, acho que eu morri, é porque ele tá errado. É. Defende que ele não morreu. Se ele acha que tá morto, é porque... É porque, mano, é muito risco esse. Nossa, que merda. Foi muito. Mas, eu acho que eles não tinham visto zonhas, eu acho, porque comeu muito o cooldown, né? Sim, você pegou o ult do Nautas, o ult do Kuei. E o choque psicológico. Eu tava lá na galinha, tava paralisado assim, né? Quando ele flashou, eu sabia que ele não ia parar. Tipo, ele nunca só perder flash, né? Só que eu não conseguia falar, mano, não vai. Tipo, só fiquei olhando, ele tá chegando por alguns anos e achei que ia ajudar. Ela deu pra ver que o Karioka, ele ficou, tipo, em choque, assim. Por dois segundos, ele não sabia o que fazer na galinha. Assim, mano, eu ajuda, eu guivo, tá ligado? Nossa, foi muito doido. Kurik, como você se sente quando o Lucian desce contra qualquer time? Tipo, é bem. Eu sempre vejo isso. E sobre você, Wazard? Como companheiro de time, eu também tive alguns ataques. Mas, como os fãs, foi muito engraçado. Ah, mas é importante ter isso. Eu acho que a gente, com certeza, vai perder um jogo ainda por causa de uma play assim. Mas a gente vai ganhar muitos também. É, com certeza. Tem que ter, tá ligado? Tem que ter essas plays. Mas, obviamente, essa específica, eu acho que é simplesmente um erro. Mas, no geral, eu acho que ele... Tipo, é normal ele errar, porque é o que eu falei, mano. Não tem como o cara ser perfeito, tá ligado? Se ele gosta de jogar assim, com certeza ele vai fazer barato jogando assim, tá ligado? Mas, obviamente, o ideal é conseguir, tipo, achar o E-Termo e tentar o E-Termo. Justo. Mas vai acontecer, entendeu? Se eu tivesse o TP, eu faria de novo. Não, se eu tenho o TP, você pode fazer, porra. Só que eu não tinha. Você viu minha agonia? Não vou. Faltou a vida. Ah, você não tava na Play. Nossa, deve ser diferente. Tava top. Sabe, Gabriel, aí eu não sei se eu desço, ou você fala, deixa, vou bater top. Porque se eu descer, eu não vou chegar. Aí eu desci, não cheguei. E aí os cara me xingam. Ah, de que eu não quero jogar? Ok, pergunta para o Wizer. Essa semana você jogou muito bem, mas você não foi tão decisivo como na semana anterior. Há alguma coisa acontecer? Eu estava indecisivo. Sim, eu não concordo com a pergunta, mas eles estão perguntando se... Eu acho que é porque eu estava jogando campeão de tank, e as nossas equipas estão dizendo muito, e quando eles estão dizendo, eu não tento dizer o que você sabe. É só porque a solução desceram todas as regras e você não pode fazer muito. Isso. Isso foi um pouco controlado. Eu acho que sim. Eu vi outras vezes que eles não colocaram no vídeo, não é? Eu acho que vocês, claramente, jogaram a bot-side-focus weekend, não? Sim. Isso foi tudo sobre Lushanami e Valos Ash, então, especialmente porque ele estava jogando Cassante, e eu acho que não há razão para ele mostrar muito. Sim, eu entendi. Especialmente em jogos controlados. Se você é titano, você realmente não precisa fazer um jogo de highlight, certo? Se você já ganha... Não, exatamente. Mas eu gosto dessa resposta. Porque a sua equipe decidiu jogar esta semana, ele parece que ele está jogando. Se ele parece mais que a gente, tem algo errado. Ok, pergunta para todos. Nesse split, nós vemos muitas mudanças nos drafts. E eu vejo o Pay Gaming como uma equipe mais adaptável do que o usual. Como a edição do Sarkis influenciou essa mudança? A gente pode render. Comparando ele com o John, né? Porque era a mesma Miki, a mesma posição. Ele fala um pouco mais de jogo do que o John, tá ligado? O John era tipo, ele mais organizava e organizava mais o draft também. Ele tentava não falar tanto de jogo, assim, de pontos. O Sarkis, tipo, ele assiste lane, por exemplo, com a bot lane. Como ele já jogou, ele tem alguns pontos que ele consegue trazer. Fala do meu path, às vezes. Então, ele tem uns detalhes de jogo, assim, que o John não trazia tanto. Então, acho que é isso que ele tá trazendo a mais. E a gente tá tentando... Óbvio que o John tinha mais entendimento de como fazer os drafts com a gente. Ele tava muito tempo com a gente. Mas a gente tá... Ele tá, tipo, se adaptando a isso também. E tá conseguindo ajudar a mais, ó. Ok, nós temos uma pergunta para o Cui. Eu acho que essa é uma boa pergunta. Você se sente mais confortável no Brasil esta vez, comparando com outras vezes? As pessoas pensam que você tá mais confortável com a comunicação e tudo. Sim... Não. Por isso. Não muito. Eu odeio o Brasil. Ele falou, com certeza. Com certeza. Por quê? Por quê? Porque de nós? Por mim? Sim. Uau. Ok, Titham. Onde veio o termo Chesquedele? Na verdade, por que você realmente quer saber isso? Eu acho que você vai te mandar essa pergunta. Talvez, talvez. Eu estava realmente curioso. Uma parada de 2017, mano. Isso que era a conta do Juxi e do Joveiro. Eles juntos, tá ligado? Eles tinham uma parada que tudo que tinha ele no final era, tipo, bom, tá ligado? E tudo que tinha otos no final era bom. Ah, é verdade. Tá ligado? Tipo, brotos. Trotos. Aí, mano. De modo significado esquisito no tempo. No geral, não entendia, mas é isso aí. Até hoje é um disco do Jovem. É um disco do Jovem. É um disco do Jovem. Você tem algum termo que você usa? Goalt, além de Goalt. Você gosta do termo Goalt? Gosto. Gosta? Não, gosto. Conheço, peço. Você não tem nenhuma gíria em live? Eu vejo suas lives de vez em quando você gosta muito de reclamar do time. Sim, nossa. Eu quero parar, inclusive, mas não consigo. É viciante, mano, reclamar do time. Eu também gosto. Ah, eu gosto muito de falar em terceira pessoa, mano. O Ranger. É. O Ranger, Goalt. Nossa, que jogado do Goalt. Gosto muito bom. Ok, nós temos uma pergunta do Starboy sobre Jiro. Parece que ele sempre preferia as básicas da League of Legends. E nós tínhamos algumas dúvidas sobre o seu relacionamento com o Titã. Como ele está se sentindo com o Titãzada-style play? É muito foda. É, tipo. É? Achei que ele ia gostar, mano. Não, tipo assim, ele gosta até um certo ponto que compromete no jogo do Titãzada. Tipo, é porque, mano, eu tenho um problema com o meu flash, né? Eu preciso dar um problema no meu flash. E ele fica muito puto com os meus flashs. Tipo, posicionamento de flash, ele acha que eu tenho um flash só pra usar, tá ligado? Só pra usar e não conseguir... Dá muita importância. É, de ter mais importância. Na verdade, não é assim, né? O Bouget, velho, ele me deu muita liberdade pra mudar o estilo da PEN, tá ligado? Então, acho que isso me deixou muito bem, assim. De cara, foi muito tranquilo pra mim. Só que depois de um tempo fui mostrando os defeitos, tá ligado? De, tipo, ser over aggressive e da gente ser um time que adapta muito. Então, ele gosta de ser mais controladinho e mais safe, mas... É saber remediar, né, mano? É remediar. Tipo, antes a gente era um time que a gente não fazia tanta play, assim. Agora a gente faz muita play. Aí tem que saber achar o equilíbrio, que aí fica tudo bom. Eu acho que o jogo contra acabou foi um exemplo de um equilíbrio muito bom. É, acho que a gente não deu nenhum over aggressive, assim. Foi bom. Concorda, Ranger? Tem essa visão fora de mais de análise que você costuma fazer. Cara... É uma pen diferente. É, com certeza, é uma pen diferente. E eu sempre defendo o ponto que no LoL moderno, hoje em dia, o AD Carry, ele é responsável por criar as jogadas. Com o corpo, tá ligado? Então, assim, que nem o ponto do Flash que o Titã citou. Eu acho que o Flash, ele tem que dar liberdade de ele jogar um pouco mais agressivo que o normal. E ele sem Flash deveria se conter um pouco mais, tá ligado? A gente, durante esses dois anos, eu sinto que o que aconteceu foi que a gente foi tentando ser perfeito demais. No final, meio que a gente não tinha mais nenhuma play a mais, entendeu? A gente só tinha, tipo, macro, que era um macro muito bom. A gente era um time bom. Só que, ao mesmo tempo, a gente era muito parado naquilo, tá ligado? Se fugisse um pouco do plano, eu ficava meio... É, tá ligado? E, tipo, todo mundo do time sempre gostou de jogar, tipo, fazendo play, tá ligado? Só que aí, quando a gente foi cortando isso, chegou um momento que a gente não fazia mais, tá ligado? Uhum. Então, acho que é melhor você ter, tipo, ter as plays e você errar de vez em quando e acabar, talvez, perdendo o jogo até. Sim. Mas que você continue com uma característica de ter, tipo, mais plays variáveis no jogo pra deixar o jogo mais difícil pros caras também, tá ligado? Sim, sim. Ok, e a última pergunta é... Como você apresenta esse semana? Foi sorte? É isso o jogo novo Pain Gaming? É isso o que nós esperamos de olhar para sempre? Sempre 2x0? 2x0 pra mim, nota 2. 2x10 ou 2x10? 2x10. 2x10. Cara, exigente, mano. Sai do fake, Giro. Giro nunca feliz? Não. Só com os Starbucks na mão, né? E, mano, acabou o jogo da Kabon. Ele enfrentou nós dois, juro. Acabou o jogo da Kabon, nós tava grandão, assim, caralho, jogamos bem e tal. Ai, ele ficou triste mesmo, mano. E, tipo, depois ele mostrou os pontos, realmente a gente jogou muita coisa e tal. A gente jogou bem, assim, mas a gente jogou muita coisa. Mas a gente tava achando que ia ser só... Elogios. Só elogios. É o maior tipo de jogo que não dá pra se enganar, né? Não, ele queria, tipo, mostrar esse ponto pra gente. Pedi o que ele falou? Eu tava lá, né? Na Green Room e falei... Mano, será que a conversa vai ser de boa hoje? Não, deve ser, mano. Acho que uns 10, 15 minutos. Depois de ganhar? É. Aí ele falou, não, geralmente ele fica feliz quando o Noy ganha desse jeito. Assim, não, o ponto do jogo é a Ascle, ele fica bolado, né? Ele fica olhando desse jeito, né? Ele fica esticulando acarrolado. Aí nós chegou aqui só pra consertar a TV. Já foi 15 minutos. Aí, depois da conversa... Puta! É, porque no jogo, no jogo você não tem clara certeza de que se errou... Tipo, no jogo da Kenny, ninguém acha que errou muita coisa, né? É, a gente falou, mano, o jogo foi meio perfeito, né? Depois chegou, mas... Foi, tipo, uma hora de conversa, velho? Que não ficou sentado aqui. Porque ele tinha bons pontos também, tá ligado? Ele tinha bons pontos, é. Os bagulho que ele ficou bolado, que era mais de setup, é um bagulho que é mais de time, tá ligado? Um bagulho que é mais conversado. Não era, tipo, pô, eu me matei, assim, porque eu fui burro. Tipo, é assim, eu tenho que ter culpa, né? Mas, tipo, não é um bagulho que ele fica tão puto. Ele ficou bolado porque era bagulho de time, tá ligado? É, o que o Ranger falou, é muito importante, né? Porque você ganhou o jogo, você tem que esquecer o jogo. Pelo contrário, na verdade, louco. Senão começa a maquiar esses problemas. É, por isso que aqueles times que ganham tudo na fase de ponto, chegando no playoff, não... Eu sou especialista nisso. O Ranger entende bem isso. De 0 a 10, eu dou o chesquê dele. É, exato. Então, nessa vibe, o chesquê dele, quem responde chega ao final. Muito obrigado, Ranger, pela presença. Muito obrigado por acompanharem. Provavelmente vocês vão reclamar que a gente não falou tanto em inglês nesse vídeo, mas acho que pra conversa fluir aqui com o convidado também, se tornou uma vibe divertida de qualquer forma. A gente pede desculpas depois pro Wiser, pro Curita, tudo bem. Não esqueçam de compartilhar, deixar o que vocês acharam no vídeo aí nos comentários, se inscrever no canal, ativar o sininho e a gente se vê na próxima semana, se Deus quiser, com mais um 2.0. Até!